Zahara é uma das cidades chamadas Pueblos Blancos, que ficam aqui na região de Andaluzia, que é o sul da Espanha. Dá uma olhada no visual aqui de cima. Essa aqui era uma cidade moura, e quando você estiver aqui em cima, lembra que ela não era exatamente essa visão que os mouros tinham na época deles, porque essa represa aqui só foi construída na década de 1990. Antes era só um rio que passava. Por volta do século VIII, os mouros conquistaram grande parte da Península Ibérica, e num processo chamado Reconquista. Os espanhóis foram reconquistando aos poucos as cidades, mas esse processo durou por volta de 800 anos. O objetivo principal da Reconquista era chegar até a Granada, que era uma cidade super importante para os mouros, mas antes tinham que passar por outras também difíceis. Uma delas era essa aqui, que estava no caminho, e depois ainda vinha a Ronda. E o processo de conquista dessa cidade pelos espanhóis tem até uma história interessante. Dizem que os soldados espanhóis, depois de tentarem várias vezes atacar essa cidade, acabaram vendo uma rotina muito específica dos sentinelas mouros. Notaram que, de tempos e tempos, os soldados mouros iam num canto específico do muro e jogavam uma pedra. E, quando jogavam, saia voando um monte de pombo. A ideia era que, se os pombos não saíssem, é porque provavelmente tinha alguém escondido ali. E aí não deu outra. Eles capturaram um monte de pombo e entraram no buraco junto com esses pombos todos. Quando a pedra caiu, eles soltaram os pombos e os pombos voaram. Isso deu tempo para que eles escalassem o muro e se escondessem dentro do castelo. Com isso, foi só abrir o portão do castelo por dentro e deixar os soldados entrarem. 10 anos mais tarde, eles conseguem conquistar também Granada e mandar os mouros de volta para a África. A reconquista estava finalizada. Daqui da região dos Pueblos Blancos, as vilas que eu mais recomendo é essa aqui, Zahara. Depois vem também Grazalema, Ronda e outra que eu gosto também é Arcos de la Fronteira. Inclusive, aqui no sul da Espanha, você encontra várias cidades com o nome de La Fronteira. Isso porque elas ficaram muito tempo na fronteira entre os espanhóis e os mouros e acabaram levando esse sobrenome. Além dessas cidades que eu comentei, tem várias outras nessa região que não podem deixar de ser visitadas. Mas talvez a principal é essa. Essa você não pode abrir mão. Eu estou em Ronda agora e, além de uma história incrível, ela tem um visual de tirar o fôlego. E eu já vou mostrar isso. Ronda é uma das maiores cidades aqui da região e provavelmente a mais famosa, principalmente por causa da vista que eu já comentei e vou mostrar daqui a pouco. Mas também porque era uma cidade moura e foi uma das últimas conquistadas antes mesmo de Granada. Uma das coisas que faz Ronda ser tão famosa é o fato de ela ser considerada o berço da tourada moderna. Essa aqui é uma praça de touros, que é onde acontecem as touradas. E essa é considerada a praça de touros mais antiga de toda a Espanha. E apesar da polêmica em relação às touradas, vários lugares na Espanha tratam a tourada como algo tradicional. E eu acho que o nosso papel como viajante é entender o que foi e o que é a tourada e que a gente tire as nossas próprias conclusões em relação a isso. E a história é mais ou menos o seguinte, o rei Felipe II começou as touradas como uma forma de treinar os soldados para a guerra com duas modalidades, uma dos nobres a cavalo enfrentando o touro e outra dos soldados a pé também enfrentando o touro. Tudo meio sem regra, mas foi assim que começou. Isso aconteceu no século XVI, mais tarde o Francisco Romero junta as duas modalidades, adiciona a capa vermelha e transforma na tourada moderna. Depois o neto dele, o Pedro Romero, se torna o primeiro grande matador da Espanha matando mais de seis mil touros na carreira. Agora com certeza o que chama mais atenção nisso tudo é a vista desse lugar. Dá uma olhada. E aí? 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 Agora, uma das melhores vistas aqui é aquela ali embaixo, olha. Olha lá onde está aquela área lá. Eu vou mostrar como é que chega lá. É importante que você vá lá para ter a melhor visão da ponte. Já deu para notar que tem que ir por esse lado aqui. Eu vou continuar mostrando. Vai entrar aqui na primeira rua, debaixo desses arcos aqui, olha. Já... Entra nesse cantinho e segue. Quando chega aqui nessa pracinha é hora de descer. Aí, logo ali na frente, já tem a passagem para pegar uma passagem de chão e vai até lá embaixo. Quando entra aqui nessa pracinha é hora de descer. Lá no finalzinho tem uma descidinha, um caminhozinho já pronto, que aí vai até lá embaixo naquele lugar. Vou mostrar, vou mostrar melhor. Então, é o seguinte, eu vou na praça, ali no cantinho você começa a descer. Aí vem por aqui, vai, vai, vai até mais ou menos ali. Dá uma olhada no visual aqui embaixo. A primeira ponte foi construída aqui em meados do século XVIII, só que ela não aguentou muito tempo, só seis anos. Mais tarde também, ainda no século XVIII, no final do século XVIII, essa foi construída aqui e aí tá até hoje. A ponte também divide a cidade de Ronda em dois. Para cá, o Quarteirão Mouro, que era como era a cidade antes da Reconquista Espanhola. E aqui foi o que foi adicionado depois, que é o Quarteirão Mercadilho, já feito pelos espanhóis. Aqui só para mostrar mais ou menos, um 360. As estradas lá embaixo também dão uma boa vista daqui da cidade de Ronda. Mas essa aqui com certeza é a mais top que você pode ter da ponte. Essa descida aqui onde eu tô, essa ponta, é chamada o Eltarro, que já foi bem mais difícil chegar aqui. Hoje essa descida tá calçada e tal, tá bem direitinho pra descer. Apesar da subida e da descida, tá fácil chegar aqui embaixo hoje. Apesar da subida e da descida, tá bem direitinho pra descer.